Mais um riozão Agora em Santa Catarina Pessoal Boa tarde aí pra todo mundo Estamos em Santa Catarina Riozão bonito aqui Rio Major Alguma coisa aí Rua Major O que? Pensa num rio bonito Olha aí Mas já estamos em Santa Catarina Saímos do Paraná Entramos agora em Santa Catarina Pensa num lugar bonito Olha Tem uma casinha ali legal Da hora ali É um rio que deve Deve dar muito peixe aqui Esse monte de pedra Aí pros gerros aí Gostam de pescar aí Fica a dica Nós não gostamos muito de pescar Nós gostamos só de andar Mas devia ter trazido Uma vale de pescar Viu? Ele ia ficar de chique É Pegar peixe pra janta É Maria tá falando aqui Pegar peixe pra janta Porque ela tá cozinhando Na estrada Peixinho ajudava Mas tá bom Hoje nós vamos comer Ovo mesmo Fazer o que? Tchau Obrigado Tchau Tchau